Salve, salve pessoal, e aí? Tudo no suave com vocês? Tomara que sim, meu velho, porque o bolsonarista tá na operação lavagada a mais de mil. E o bolsonarista tá até meio que eufórico, tá ligado ou não? Parece que surgiu aí a vazagada. Dá nada, meu velho, é sem anistia. Se inscreve aí no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós em engajamento. Prazer é que esse bicho aí tá preso desde abril, meu velho, tipo, tá ligado ou não? Não cumpriu o bagulho direito e pá, Xandão mandou guardar de novo. Então até hoje, dia 1 agora de julho, foi mês passado. A galera pediu pra liberar ele, Xandão não, ué, deixa ele aí guardadinho. Bagulho doido, vou trazer aqui o texto interrogatório dele. Na sequência o voto do Xandão, depois a audiência de custódia, Ibraipá. É nóis, bora dar uma sacada aqui, nas ideias. É o senhor de seu Ribeiro da Assunção, correto? Sim. Então, o doutor Larissa já apresentou a questão de ordem. Eu pergunto se é possível a retirada das algemas sem comprometer a segurança. E essa questão peço ao CIR 1 pra que se manifeste, por favor. Vou chamar o policial que ele não tá aqui. Seu policial? Seu policial? Seu policial? Dá pra tirar as algemas? Não? Dá pra tirar as algemas? Não vou tirar, não. O juiz tá só pra soldar. Pra ficar isso? O juiz pediu. Eu pergunto ao CIR 1 se é possível a retirada das algemas sem prejuízo da segurança. A excelência, infelizmente, a gente tá com 16 presos e 4 agentes somente. Eu acho meio perigoso fazer esse procedimento, mas já tá pra frente. Tá ok. Então, doutor Larissa, fica registrado o pedido e a impossibilidade técnica nesse momento. Tendo em vez do volume de audiências que está em curso. Boa, amor, velho. Eu gosto assim, tá ligado ou não? Já acho muito perigoso tá deixando esse bagulho pra frente. Era pra algemar nos pés também, tá ligado ou não? Botava a mão direita no pé esquerdo e a mão esquerda no pé direito. Algemar de empato pra não correr risco mesmo. Vê? O bicho até se levantou aí. Pode não, meu velho. Tem que deixar algemar. Essa galera é muito periculosa. Eu pergunto, então, doutor Larissa, se existe a testemunha da defesa. Não, senhor. Senhor Ticeu, o senhor vai ter a oportunidade agora de esclarecer os fatos caso o senhor queira. Mas, antes disso, eu vou fazer umas perguntas pro senhor. O senhor mora aonde, senhor Ticeu? Eu moro em Nova Odessa. Número 13. Mas aonde fica? São Paulo. O senhor declinou no salto de prisão em flagrante porque o senhor morava no Paraná. Não foi isso, não? Não, não. Ah, não. O senhor é paranaense. Entendi. Sim, sim. Tá bom. Ei, meu velho. Esse golpista aí é aquele ator lá que trabalhou naquele filme lá do Batman e Pinguim? Parece, não é não? O senhor trabalha com o que? Motorista e aplicativo e sou cabeleireiro. O senhor tem filhos, tem esposo? Eu tenho quatro filhos, doutor. Quatro filhos, um de menor. Qual a idade do... 14 anos, Daniel. É dependente do senhor? Sim. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 53. O senhor já respondeu a algum processo criminal? Já foi preso? Já respondeu a algum inquérito? Eu fui preso uma vez por um processo de depositar em fiel, mas já faz muito tempo. Não foi penal, né? É, que no terceiro dia mudou a lei e não podia mais ser preso. Tá bom. O senhor, então, a partir de agora tem direito de ficar em silêncio. Não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas. Mas eu vou reiterar aqui que o senhor foi acusado de praticar o artigo 288 da Associação Criminosa, artigo 359LM, Abolição Violenta do Estado e Golpe de Estado, dano qualificado, artigo 163, a questão do tombamento no artigo 62 da Lei 9605 de Crimes Ambientais, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal. Os termos da acusação, o senhor tem ciência? Os termos da acusação? É, do que o senhor foi acusado? Sim. Então, a partir de agora, o senhor, eu pergunto para o senhor, se o senhor vai responder as perguntas que lhe forem feitas. O senhor vai responder? O que tiver no alcance, que eu souber, eu respondo. Tá bom. Então, o senhor veio de São Paulo, não é isso? Sim. O senhor veio que dia de São Paulo para Brasília? Dia 7. Cheguei no dia 7, às 10 horas. O senhor veio para Brasília para quê? Eu vim em uma excursão, em um manifesto. O senhor estava onde antes, no dia 7? Eu não fui acusado, só que eu não lembro o nome da rua. O senhor ficou na pousada? Sim. O senhor que pagou essa pousada, alguém pagou para o senhor? Sim, eu que paguei, R$ 90 da pousada e tinha o café incluído. Como é que o senhor ficou sabendo desse manifesto? Eu fiquei sabendo pela internet que o pessoal ia fazer um protesto contra a corrupção e outras pautas. Aí eu vim para ver como é que era, eu não conhecia Brasília. Como é que o senhor chegou? Como é que o senhor veio para cá? Eu vim num ônibus e eu paguei a passagem particular. Quanto o senhor pagou? R$ 200. O senhor ganha quanto, mais ou menos, por mês? Acho que uns R$ 2,5, R$ 3. Depende de como trabalha. E esse valor não faz diferença para o senhor, não? O valor que eu ganho? Não, o senhor gastou R$ 300 para vir aqui no fim de semana? Não, mas é porque a gente tem que participar. De alguma coisa que a gente não gosta, eu participei. Queria saber como é que era. Entendi. Esse ônibus é um ônibus de linha ou foi um ônibus que veio todo mundo para o movimento? Não sei se veio todo mundo para o movimento. Eu não conheci ninguém. O senhor pegou o ônibus aonde? Peguei lá em Americana. Do lado da rodoviária. Você comprou um bilhete? É, comprou um bilhete. Você comprou um bilhete? Sim. Aqui em Brasília, onde é que ele parou? Parou bem em frente à pousada. A pousada ficava onde? A rua eu não lembro. Sei que era uma pousada no bairro Botoverá. Mas o ônibus de linha parou na frente da pousada? Parou. É um ônibus que veio, era um turismo. Parou na frente da pousada. Ah, então o senhor não pegou ônibus de linha. O senhor tinha dito que tinha pegou ônibus de linha, mas o senhor não pegou ônibus de linha. Pegou ônibus de turismo. Tá, então ele foi fretado, não é isso? Ah, eu não sei. Porque eu comprei o bilhete, não sei se era fretado. Eu só sei que era turismo. Você comprou o bilhete aonde? Comprei de um senhor que vinha para Brasília e passou aquele bilhete que ele não pôde vir para mim, se eu queria vir para uma manifestação. Aí eu peguei. E onde é que você conheceu esse senhor? Isso aí eu conheci ele, foi lá no QG. O cara é dedicado mesmo indo a golpe, né, meu irmão? Em vez do cara ir embora trabalhar e pá, tá ligado, não ficar rodando de uma, não. Dizia em casa que ia trabalhar, ia para o QG lá, ficar paparicando o exército querendo o golpe. E aí, meu velho, 14 anos está abaixo já demais. QG da onde? De americana. O senhor ficava lá no QG? Eu durante um mês, dois meses acho que eu fiquei. Eu ia depois do almoço, ficava até duas horas, ficava duas horas. À noite, eu chegava de novo, ficava até umas 11 horas, das 9 às 11. E por que o senhor fez isso lá? O senhor é motorista de aplicativo, o senhor trabalha como autônomo. Esse tempo não faz diferença para o senhor, não? Faz, só que eu ia lá para a gente cantar os... O pessoal cantava indo da igreja, fazia uma oração de noite, e eu participava da igreja. Entendi. E o que o senhor queria lá na frente do QG? Nós queríamos evangelizar, falar de Deus, ganhar a alma para Jesus. Oxi, meu irmão, que bagulho nada a ver. Por que vocês não abriam igreja para vocês? Os faziam igreja aí para frente do QG para ficar pregando. Faz nem sentido de outra, né? Ficar pregando para convertido. O senhor passou por revista, onde é que parou? Depois que o senhor voltou da pousada, o senhor passou por alguma revista quando estava descendo para a Praça dos Três Poderes? Quando nós estávamos descendo, com a massa que a gente começou a descer, tinha uma revista na entrada. Eu estava com uma bolsa muito pequena, três garrafinhas de água e três capinhas de chuva, e nenhuma arma eu portava, nada. Só isso aí mesmo, e um óculos escuro, com a toalhinha amarela e a bandeira do Brasil. Junto com a manada, nós passamos. Uns eles revistavam, outros não, porque quem tinha bolsa maior revistava. Quem tinha bolsa pequena não revistava. Mas vê, só o Meliante esqueceu de dizer que ele estava de peruquinha também. Ah, meu pai, ele deve aparecer no voto, o senhor não coloca aqui para nós. Eu esqueci de colocar e de ressaltar, ele estava de peruquinha e pá, tá ligadão? Aí o pinguim querendo ser coringa, vê que onda. O senhor não foi revistado então, passou direto, é isso? É, passou dois na minha frente, mandou parar, e ele mandou seguir porque a minha bolsa era pequena. Eu mostrei uma garrafinha de água para ele, vai passar. Mas não tinha nenhuma arma, nada, nada. E a polícia militar, foi tranquila nesse ponto? Deixando passar? Ela estava revistando mesmo? Estava revistando. Claro que eles estavam em poucas pessoas, mas eles revistavam uma boa parte. Que horas que o senhor desceu lá para a Praça de Fez Poderes? Já era mais ou menos umas 15 para as 4. Quando cheguei já estava tudo quebrado. Já estava tudo quebrado? E a polícia ainda estava revistando? Sim, quando passava, sim. Passou muita gente, doutor. Muita gente mesmo. Eram filas de pessoa. Então o senhor chegou e estava tudo quebrado, é isso? Sim, eu cheguei e já estava tudo. A porta, quando eu cheguei, nós descemos até na rampa. E na rampa, tinha bastante gente ali na rampa. E quando eu cheguei, a porta estava aberta e muita bomba caindo no helicóptero, muito gás de pimenta, a coisa estava feia. Aí tinha uma pessoa da polícia que gritava, entrem para dentro, o exército vai proteger vocês. Aí nós entramos para dentro para se proteger das bombas. Aí pediram para nós sentar e depois pediram para deitar. Aí nós deitamos, porque o gás de pimenta começou a invadir também. E a polícia pôs um tapume na porta e nós fiquemos lá deitados. Uns deitados, outros sentados, outros orando. Fiquemos lá, tudo rendido. Quem disse, entrem, que o exército vai proteger vocês? Foi a voz de uma autoridade. Eu acho que era um policial. Porque na rampa estava perigoso, podia cair uma bomba em nós. Era muita bomba que soltava. E depois soltaram mais umas quatro bombas grandes. Parecia que ia cair tudo. Agora, o senhor entrou em qual prédio depois disso? No Palácio Planalto. Eu entrei da rampa e entrei para dentro. O senhor, nesse protesto, o senhor discordava do governo? Queria que o governo mudasse? Recebeu algum auxílio para isso? Não, não recebi. Eu discordo de algumas pautas. Corrupção, ideologia de gênero, alguma coisa. Alguma coisa, sim. Mas eu entrei junto com a manada para nós... Também curiosidade de conhecer o Palácio. Por isso que eu desci até ali. Estava aberta a porta. Estava aberta ou estava quebrada? Estava aberta. Estava quebrada a porta, não. Mas o senhor me disse, estava tudo quebrado quando o senhor passou? É, para fora estava tudo quebrado. As caixas de som jogadas na rua, ali na rampa. Nós da rampa a gente avistou. Estava quebrado com caixa de som jogada para baixo, assim. Ei, meu, era para ser maior o bagulho desse bicho. Olha o pai, meu irmão. O bicho é um delinquente mesmo. Ele vê os bagulhos tudo. O Palma vai ficar lá participando no bagulho. Está ligado, não? Oxi. Pegou muito leve. Ainda bem que esse bicho está recluso. Não está causando perigo à sociedade, ainda não. O cara, ele desce na rua. É um perigo. Meu Deus do céu. Coisa quebrada. Coisas. Mas o vidro estava inteiro, o senhor passou pela porta, estava tudo tranquilo. A porta estava aberta. A porta estava aberta. Não estava quebrada a porta e nem as caixas de som que estavam quebradas para baixo, tudo jogado ali, quebrado. O senhor sabe que quebraram os vidros do Palácio Planalto? Não, eu não vi vidro quebrado, só vi a porta aberta. Quebraram as caixas de som ali. No começo, jogaram as caixas para baixo ali. Da rampa, jogaram para baixo ali. Porque a porta estava aberta. O senhor falou que tinha alguns assuntos, umas pautas, que o senhor não concordava. É, ideologia de gênero, corrupção, essas coisas. Eu entendi. O senhor acredita nas urnas? O senhor acredita que o presidente Bolsonaro falava que a urna era fraudada? O senhor... O que o senhor acha disso? Ah, acredito nas urnas. Acredito que todo o governo é constituído por Deus. Está lá em Romanos 13. Não tem como a gente negar. Tudo que Deus preparar, nós temos que seguir. Ei, meu velho, dá para botar Michele Bolsonaro nesse barulho aí, não é não? É só você obedecer. Obedece os mandamentos do senhor. Orai pelas autoridades instituídas. E tudo vai dar certo. O senhor queria que o governo saísse e o ex-presidente Jair Bolsonaro assumisse o governo? Não, senhor. De hipótese nenhuma. O senhor usou máscara? Não. Vamos lá. O senhor disse que quando chegou, viu coisa quebrada, um monte de coisa quebrada. O senhor disse que é evangélico, enfim. O senhor foi lá para confrontar a polícia? Não, não. De maneira nenhuma. Muitas pessoas estavam orando com a bandeira. Orando para Deus abençoar. É só o país que tem a corrupção, que a corrupção é o câncer desse país. E todo mundo falava que Deus abençoa esse país, que tira todos os corruptos. A corrupção não pode ter, porque senão os filhos nossos vão sofrer no futuro. A gente vê essa oração. Entendi. O senhor estava orando alto. O senhor estava orando e enquanto estava o conflito, o senhor estava orando, era isso? Não era um conflito. Mandaram nós entrar para dentro. Quando a gente entrou, a porta já estava aberta. Todo mundo entrou para se esconder das bombas. E o pessoal orando, uns de joelho, outros de pé. E levantando as mãos para cima e pedindo para Deus proteger. Aí começaram a soltar mais bombas na rampa. É muita onda, né? E o ar-bomba estourando, mas não tinha conflito não, tá ligado? Aí todo mundo correu para dentro. Mas por que o senhor, quando viu as bombas, não foi embora ao invés de ficar lá? Mas não tinha como sair, porque tinha muita gente. Tinha mais de 1.500 pessoas mais na rampa ali e estava perigoso cair para baixo. E quando a gente olhou para baixo, estavam vindo os dois caveirão. E aqueles caveirão jogavam água forte. Ou seja, a pessoa se pega o jato de água da Nóia e virava de perna para o ar. Aí já não teve como sair mais. E aí trancaram a porta, fecharam a Nóia e trancaram a porta. Senão acho que alguns ainda tinham fugido. Ok, mano. Namorar essa galera é muita cara de pau, né? Deixa eu catar logo aqui o voto do Xandô para a Nóia dar uma sacada na argumentação. E dar uma sacada também no que tinha no celular dele, né, mô, vai? Porque ele naquele naipe está ligado, não fala aí, Xandão. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Pronto, aqui o trecho do voto do Xandão está na mão já. Vamos lá. O réu de seu ribeiro da Assunção foi preso dentro do Palácio do Planalto. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o réu declarou que chegou à Brasília no dia 7 de janeiro de 2023, se hospedou em pousada da Vila Planalto e que cada um decide participar livremente da manifestação, que iria acampar a partir do dia 8 de janeiro no QG, que seguiu o fluxo e o movimento da massa. Perante a autoridade judicial, aí pula aqui o que ele deu a ideia agora há pouco e segue. O réu, portanto, reconheceu em seus interrogatórios que chegou à Brasília no dia 7 de janeiro de 2023 e queria acampar no QG. Também confessou que ficou acampado por dois meses em frente ao quartel-general, prazo que coincide com a diplomação dos eleitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apontando como motivo para tal o seu descontentamento com o resultado das urnas, nas eleições de 2022. Cabe lembrar que os manifestantes aglomerados em frente ao QG incitavam ilicitamente a intervenção militar no país e a prisão do presidente eleito, diplomado perante o Tribunal Superior Eleitoral e empoçado perante o Congresso Nacional. Portanto, o réu veio à Brasília justamente para fazer coro e aderir aos protestos que acarretaram os atos golpistas de 8 de janeiro, tendo invadido a Praça dos Três Poderes e ingressado ilicitamente no Palácio do Planalto. A participação ativa do réu nas invasões é confirmada pelo TO, do laudo magnífico produzido pela Polícia Federal, contendo a perícia realizada no aparelho celular apreendido em posse do réu, constando que o aplicativo WhatsApp estava configurado com o número e ao nome de seu. O réu exaltou a invasão do Congresso Nacional, gravando o vídeo com os seguintes dizeres, 4 e pouquinho da tarde, dia 8 de 1 de 2023. E o povo subiu a rampa, o povo pegou aquilo que era dele, o povo decidiu que o ladrão nunca mais vai assumir o Brasil. Eu estou dizendo, essa galera muito de muito aprendeu com o Bolsonaro. Aí segue, em cima do Congresso Nacional, o réu filmou a invasão do Supremo Tribunal Federal e exaltou. É guerra! Aí segue o bagunho aqui nessa ideia. Também em vídeo registrou a bolsonarice do... não deixar as coisas inteiras do Palácio do Planalto. A todo momento ressaltou que havia enfrentamento, mas que não irão desistir e que nunca mais haverá comunismo no Brasil e que após conseguir obter o poder, iriam entregá-lo ao exército. Por vídeo, o réu ainda registrou a sua presença dentro do Palácio do Planalto, no Salão Nobre. Opa aí, meu irmão! O bicho com a máscara na cara, cobrindo o rosto, óculos escuros e a peruca. Aí lá também vou dizer que não usa máscara nem nada do tipo que não cobriu o rosto. E tá tipo uma corrente, sei lá, na mão, cabo de aço, meu velho. Vê, o bicho ainda tava preparado mesmo pra fazer as invasões, tá ligado ou não? Deixa eu seguir aqui na leitura do voto. O conjunto probatório acostado aos autos corrobora que, na linha da fala do próprio réu, por ocasião de sua prisão em flagrante, estava na capital federal no dia 8 de janeiro de 2023 para participar de manifestação. Para tanto, esteve no QG de Brasília e aderiu ao grupo que se dirigiu à Praça dos Três Poderes, chegando a invadir, em contexto de Bolsonarice, o Palácio do Planalto. Está comprovado pelo teor dos seus interrogatórios, pelo depoimento de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pelas conclusões do Itevento Federal e pelo exemplar laudo produzido pela PF, que de seu Ribeiro da Assunção integrava o grupo do QG, que buscava, em claro, atentado à democracia e ao Estado Democrático de Direito a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas. E como participante, integrante das caravanas que estavam no acampamento do QG naquele final de semana, invadiu prédios públicos na Praça dos Três Poderes com emprego de Bolsonarice ou de assustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, tudo para depor um governo legitimamente eleito, com o uso de Bolsonarice ou por meio de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes da República. E aí, meu pai, eu quero saber por que só 14 anos, pô, não pode não, pô, esse bicho aí é muito periculoso, ele tirava com o bagulho de cabo de aço, meu irmão, com a cara toda coberta, tá ligado, não? Cabia os 17, meu irmão. Cabia, não, Xandão. Não, Xandão foi muito pá, pá aí, meu irmão. Não, meu irmão, se aqui Xandão estivesse dizendo, não, como o réu tem alguma coisa assim muito louca e pá, a gente reduziu, tá ligado? Mas ele não tem, não, meu irmão. Vacilou, vacilou, Xandão. Cabia mais, cabia mais. Já sei fácil de segurar. Enfim, deixa eu trazer agora aqui a audiência de custódia dele, tá ligado, não? A audiência de custódia extremamente rápida, voltada única e exclusivamente para a checagem dos cumprimentos das determinações legais do cumprimento do mandato de prisão do senhor Dirceu Ribeiro da Assunção. Qualquer requerimento, qualquer insurgência em relação ao próprio mérito da decisão do senhor ministro ou relator, eu peço que os senhores encaminhem a respectiva ação penal para que o ministro possa apreciar e decidir. Mais uma vez, muito obrigada de podermos começar a gravação, não é, Marina? Tá certo, doutor. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Doutor André Alisson, pela Procuradoria-Geral da República. Doutor Samuel Ferreira de Araújo, advogado do senhor Dirceu Ribeiro da Assunção, a quem eu também cumprime. Boa tarde a todos. Senhor Dirceu Ribeiro da Assunção, eu fico absolutamente à vontade respondo às perguntas que forem do seu interesse, mas adianto, repito, ser meramente protocolares, meramente legais, especificamente com o intuito de saber se o cumprimento de uma chamada de prisão obedeceu ao pregramento legal. Como me completo, senhor? Por gentileza, senhor Dirceu Ribeiro. Dirceu Ribeiro da Assunção. Os nomes dos seus pais? José Basílio de Beira Assunção. Da minha mãe, Calorinda Rodrigues de Pão. Qual a sua naturalidade e a sua racionalidade? Brasileiro. Onde o senhor nasceu, por gentileza? No estado do Paraná. Em que cidade? Chopinzinho. Chopinzinho. A data do seu nascimento, por favor? 26 de 168. O seu estado civil? Casado. Mas estou separado no momento. Mas não fiz o voto. O senhor pediu-nos? Quatro filhos. As idades dos quatro, por favor? Os filhos, um mora em Manoel, Camboriú, e uma mora no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a minha esposa, em Sorocordino, Paraná, o Daniel. Os seus quatro filhos são maiores de cidade. Daniel mora em Manoel. Eu sou de São Daniel. Qual o lideria sobre o senhor? Meu é... 13, Nova Odessa. Cidade? Nova Odessa. Nova Odessa. Estado de São Paulo. Isso. Interior. Perto de Campinas, Limeira, por aí. Limeira, Americana, Santa Bárbara. Muito bem. Qual o grau de escolaridade? Eu tenho a oitava série. Primeiro grau. E a sua posição? Sou cabeleireiro e trabalho hoje com um aplicativo. Na verdade, eu estou meio complicado porque a Uber cortou o meu contrato por devido processo. E eu estou só na 9-9. A 9-9 chama pouco. E aí, o que aconteceu foi isso. Às vezes, passado horário, você tem que ganhar o tom para casa, pagar o dinheiro, correr atrás da máquina. E aí, às vezes, a corrida excedia. O senhor, o senhor tem algum vício, alguma dependência? Nem. O senhor tem alguma doença? Faz uso? Tenho. Pressão alta, estou hipertenso. Até ontem, eu estava sem remédio, estava muito mal aqui. e o senhor faz uso de medicamento de uso controlado, continuado? Continuo. Eu estou sem aqui no momento. Mas, eu estava muito, eu estava alta, estava a pressão, estava muito ruim. Tem quem, eu vou levar para o senhor. de morte? O senhor? Tem quem possa levar a medicação para o senhor? Tem, é, tomlosartana e hidroproteazida, duas, uma de maiores detalhes. Sim, mas o senhor pode receber essa medicação onde o senhor está? Pode. Mas, eu não tenho ninguém para trazer. Eu não tenho ninguém aqui porque eu estou longe, né? Entendi. Bom, aí é talvez se o senhor puder posteriormente entrar em contato com o seu advogado e ver como isso pode ser viabilizado para que o senhor não fique privado da medicação que é necessária pelo quadro que o senhor passou, correto? O senhor foi preso ontem, exato? O cumprimento que o senhor mandado de prisão por parte dos policiais foi normal ou o senhor tem alguma queixa, alguma reclamação em relação a esse cumprimento? A única coisa eles chegaram e falaram que era a Polícia Federal, falaram que queriam entrar em contato comigo devido ao problema brasileiro, porque eu já troquei a primeira que não estava funcionando. Mas não foi violência ou qualquer tipo de equação, não. Então, eles chegaram e eu pedi para eles esperar 15 minutos para o doutor que mora na minha cidade. Oxi! 15 minutos esse bicho é muita onda mesmo isso. Para chegar, aí eles não queriam esperar, eles iam estourar o portão e ele pegar a força. Eu falei, não, eu estou pedindo que vocês esperarem, que o meu irmão tenha a chave, o meu irmão pode abrir e o doutor vai chegar para mim saber os procedimentos que eu devia fazer. Eu não sabia o que era o senhor doutor do Zeredo, aí ele falou na ação da Polícia Federal, nós vamos conduzir você porque você violou a tornozeleira. Eu falei, poxa, mas eu não estava nem sabendo porque eu sempre entrava em contato com a central cada vez que dava esses problemas. Eles ligavam para mim, eu ligavam para eles. E aí eu fiquei com medo, eu falei, se vocês vão estourar o cadeado, então eu vou fugir. Daí eu pulei por cima da casa e pulei na casa da vizinha, esperando o doutor chegar. Olha lá, meu irmão, o cara tentou dar fuga mesmo na tora da PF. Estava vendo vocês que essa galera é periculosa. Ux, tu é doida. O doutor chegou, aí eles estouraram na casa da vizinha da frente. Entraram na casa da vizinha, aí eu me entreguei. O doutor já tinha falado com eles. Entendi. de minha parte, o senhor de seu primeiro da Assunção, as perguntas que eu devia fazer ao senhor foram feitas. Eu vou passar a palavra ao doutor André Alves pela Procuradoria Geral da República. Na sequência, eu passo a palavra ao seu advogado, doutor Samuel Ferreira de Araújo. E por fim, eu retomo a palavra e conduzo a presença da audiência para o seu encerramento. Está bem? Doutor André Alves, por favor, esteja à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou, mais uma vez, aqui encaminhando a manifestação espiritual pelo chat. E, conforme a própria narrativa do custodiado, não houve qualquer mácula na atuação do policial no cumprimento do ano de prisão. E, em observância, a limitação imposta pela resolução 103 do CNJ é o que me cabe neste ato. Então, a manifestação é pela regularidade do cumprimento do mandato de prisão e pela homologação. Muito obrigado, Sérgio. Disponha sempre, doutor André Alisson. Doutor Samuel Ferreira de Araújo, esteja à vontade, por favor. não está dando para ouvir. Desculpe, eu não consegui ouvir praticamente nada, desculpe. Pelhorou um pouco? Ah, ótimo. Excelente. Desculpe. Obrigado. Não conseguiram ouvir nada? Não, se o senhor puder, desde o início, por favor. Ouvindo as alegações do senhor disseu, eu requeiro que ele responda ao processo de liberdade, tendo em vista seus antecedentes criminais, ele possui residência fixa, nunca se espivou para as explicações que se compreendiam, porque ele é um ramo complicado. essas violações se deram aí mesmo da distância em que o senhor dozeleiro estava, alguém deveria estar, mas, enfim, às vezes, até o próprio aplicativo encaminha por caminhos e ele disse que, inclusive, teve problemas. Então, todas essas situações que ele responde à liberdade, enfim, que essas infrações realmente não foram para que tenha uma penalização tão gravosa da regressão. Perfeitamente. Nós temos um termo que, normalmente, eu uso quando não há mácula no cumprimento do mandato de prisão, que é o caso que estamos aqui presentes. Eu apenas vou acrescentar a esse termo o requerimento que o senhor acabou de formular, no sentido de que pudesse o custodiado vir ser o ribeiro da assunção, voltar a responder em liberdade à respectiva ação penal, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares anteriormente assumidas estaria justificado diante das particularidades do caso concreto, e que, de toda sorte, não haveria justificativa para que ele continuasse custodiado. ao final determino que os autos sigam a Procuradoria-Geral da República para que possa manifestar-se a respeito desse requerimento formulado pelo senhor, e que, tendo em vista pela narrativa do custodiado, como bem sublinhado pelo doutor André Alisson da Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido, pela defesa por parte do doutor Santana do Reino de Araújo, comprovada a rigidez do cumprimento do mandato de prisão, reconheço a regularidade do distitado do cumprimento, nada tendo a macular a concretização da prisão do senhor Dirceu que veio da assunção. Assim, em resumo, após a manifestação ministerial, torne o cálculo concluo para que o senhor ministro relator possa apreciar o requerimento de pertencimento. Com nada mais. Eu agradeço a presença do senhor Dirceu e do diretor da assunção. Espero que o doutor possa ser me sábio. É meio baixo. É meio baixo. Não, eu dizia que eu agradeço a sua participação, a sua presença, enfim, desejo que tudo possa ser regularmente, esclarecido, muito oportuno. Uma boa tarde para o senhor, que tudo transcorra da melhor forma possível. Igualmente, ao doutor Samuel Guerreira de Araújo, é uma satisfação conhecê-lo, até uma próxima oportunidade, que tudo transcorra da melhor forma possível para o senhor, para a família, desejar uma boa semana ao doutor André Alisson, é sempre uma satisfação, é sempre uma satisfação. Reveio, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, mais uma vez, obrigado. Diga, senhor, Doutor, Doutor, eu só queria fazer um, pedir perdão aí ao senhor e a todos que estão aqui, doutor, eu vou mudar de emprego, porque eu sou cabeleireiro, eu estou lutando lá, comprando umas coisinhas para me cortar cabelo na minha casa, porque eu já fui cabeleireiro profissional, sou... Olá, esse teu plano pode até dar certo, meu, metade dele, tá ligado, tu pode até virar cabeleireiro, é fácil, tá ligado, de tu viver com isso, só não vai ser na tua casa, tá ligado, vai ser na papuda, meu, vai cortar o cabelo de outros patriotários, tá ligado, não? E aí, eu prometo para o senhor que eu não vou mais descumprir as normas, porque daí eu não vou trabalhando mais em aplicativo, aí eu vou cortar cabelo na minha casa, queria que o senhor me desse um parecer para mim poder ficar em verdade. Oxi, eu não autorizo o bagulho desse não, esse cara é periculoso, ele estava tentando dar fuga, meu, o ex-homino foi na casa dele, tentando dar fuga, pulou na casa do vizinho, agora teve que arrombar a casa do vizinho também, veio para pegar esse bicho, não, meu, vai, tem que deixar guardado, oxi, mas está, até agora, pelo menos, está guardadinho. Porque aí eu vou estar na minha casa, aí vai acabar esse problema. quem vai analisar isso é o senhor ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, chorou para tu, mas... a minha delegação para esta audiência, cinge-se exclusivamente a questão da regularidade do cumprimento do mandado de prisão. Qualquer requerimento, enfim, qualquer benefício deve ser analisado e eventualmente concebido pelo ministro relator, correto? Obrigado, doutor. Um abraço, senhor. Com a sorte e felicidade. Obrigado, senhora. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Podemos encerrar. Um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau. 14 anos. Eu estou achando barato. Oxi, o cara tem até peruca, vovai. Oxi. E esses juízes aí? Oxi, meu. Não sei se vocês se ligaram, mas está rolando um áudio dele aí. Pá, bagulho da reportagem da Folha. E pá. Doideiras. Meritíssimo mesmo. Ficou mandando uns áudios para o cara. E o cara rodou porque bagulho de Maria da Penha aparece. Aí, meu, velho. Vazão as conversas dele. Mas até agora eu estava vendo, mas só as ideias que pelo menos que eu vi era Xandão cobrando o bagulho e que fosse colocado umas provas. Está ligado, nas ideias. E está certo, não, é? Os caras chegavam assim e falavam pronto, essas provas aqui é suficiente. Aí, Xandão, meu irmão, mas tem muito mais, doido, tem muito mais. Pelo menos o que eu vi até agora foi mais ou menos isso, né, meu velho. Aí a galera disse que o bagulho é ilegal, que era por par. Meu irmão, é o seguinte, o inquieto está em sigilo. E eu vou saber, meu irmão, se está lá registrado dizendo lá, olha, tal dia e pá, o cara tal foi lá para um agente do TSE e pediu o arquivo para o cara tal e pá. Vai saber se não já está lá no inquieto essas fitas, meu velho. Se o bagulho está em sigilo, como é que vai dizer que o bagulho está errado? Mas também não posso dizer que está certo, né, meu velho. Agora dizer que o bagulho está fora do rito. Ai, eu já estou achando que o bagulho é a vai, mas enfim, né, meu velho. É, eu autorizo o Xandão. Ai, gavacinho, há mais de mil. Oxi, quando o Xandão pegava os estudantes e prendia, essa galera não gostava. Agora deixa ele prender os patriotários, né, não? Ei, rapaziada, vou encerrando já os vídeos por aqui. Quem assistiu até então, meu, muito obrigado do fundo do meu coração, tá ligado, não? Amo todos vocês. se inscreve no canal, deixa like, comentário, para ajudar nós no engajamento, pode comentar qualquer coisa. Na dúvida, coloca aí, Xandão, eu autorizo. Ou então, sem anistia, tá ligado, não? Ei, bagulho do like, eu nem sei se eu falei agora, mas se eu não falei, eu vou falar, e se eu já falei, então, pá, peço que deixe selecionado e marcado aí o like, tá ligado, não? Tamo junto, até a próxima. Apagou pista, é sem anistia e sem sairia, amor, aí, 14 anos. Pegou em volta, o bicho ainda quis fugir, vai ver só. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. até a próxima. E se possível, E se possível, até a próxima. até a próxima. E se possível, até a próxima. E se possível, E se possível, até a próxima. E se possível, até a próxima. E se possível,